vai mesmo fala pessoal beleza então né hoje eu vim aqui com um vídeo diferente né só pra descontrair mais do que já tá descontraído né e é o show do milho grande 6 é um jogo espelhado em show do milhão né não, praticamente é igual ao show do milhão só muda o nome e eu vou tá fazendo esse vídeo aqui tá e pra quem ainda não sabe eu só tô fazendo esses vídeos diferenciados porque eu tô tentando ver o que eu posso fazer aqui né porque tem uns problemas técnicos aqui em casa enquanto isso eu tô fazendo esses gameplays diferenciados né então vamo lá vou vir aqui em jogar beleza, o participante chama ele zero né que eu acho que não cabe mais ó, cabe mais uma letra só então ele zero aí aqui tem várias categorias deixa eu ver esse personalizado aqui vai que isso não, não quero personalizar porra nenhuma aqui tem várias espanhol, matemática, ciência, geografia e validade, português e história em inglês eu vou colocar todas, tá se eu, provavelmente eu vou perder rápido porque eu não sou muito bom se eu perder rápido eu vou escolher as minhas próprias, beleza então vamo lá muito obrigado, Silvio vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando valendo mil reais aí vem a primeira pergunta beleza, as partes da maioria das plantas são folha, caule, fruto folha, caule, fruto flor, raiz, não é haste, pétala, pólen, raiz pétala e haste, flor, não sei porra acho que é flor e raiz flor não haste, o que é haste, velho? eu não sei nem que é haste pula, pula, pula que foda, não vou pular não haste e pétala pétala é folha, bosta flor e raiz sim fácil, tava fácil mil reais não é nada quero, quero, um milhão dois mil como se diz amarelo em espanhol é, porra eu fiz três anos de espanhol e não esqueci amarelo amarilho amarilho acho que é amarelo normal sim porra errei amarilho eu acho que não aprendi a falar cor não, hein quanto eu ganhei, Silvio? parabéns 500 reais sabe o que você faz com esses 500 reais? você põe lá põe na conta mais uma vez aqui, deixa eu pôr meu nome de novo beleza boa sorte três anos de espanhol porra, não serve pra nada vamos lá, vou ter que ganhar um milhão é, cadê a pergunta? qual desses cantores não pertenceu ao movimento da Jovem Guarda? pô, nem sei o que que é Jovem Guarda, velho deve ser isso aqui, né isso aqui é novo o resto é tudo velho nossa senhora nossa Alexandre Pirex dois mil pilas dois mil pesetas dois mil euros dois mil doletas ah, esse jogo é bem daorinha qual é a penalidade dada ao jogador que recebe um cartão vermelho? expulso hã, 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 hã? se você quiser jogar esse jogo vai tá o link de download na descrição do vídeo, tá? esse jogo que você tem que baixar e instalar não é free to play você tem que baixar o jogo e instalar, beleza? o que, nossa, tá de azul, dá nem pra ver merda nenhuma o que é geralmente dado aos vencedores de concurso e competições? migalhe certeza que é uma migalhe Não Nossa senhora São de 4 mil pesetas 4 mil reais em barra de ouro 4 mil reais em barra de ouro Que vale muito mais do que dinheiro Porque se você raspar Ele vai pesar mais Quem foi o primeiro a golpear a dar a volta ao mundo? Não sei Pedro Alvarez Cabocloco não foi Fernando de Magalhães, Duarte Coelho Acho que foi esse Mendes Sá aqui Não, não tô certo não Eu acho que vou pular Claro Pulei Em São Paulo Ixi Em São Paulo 7 da manhã Que tempo É em Tóquio, Japão Em São Paulo É 7 da manhã E no Japão vai ser quanto? 7 da tarde? Eu não sei Não tá marcando o fuso horário? Vou fazer isso aqui mesmo 5 mil reais Então esse jogo que você tem que baixar Até é grátis pra baixar É você baixa ele, instala aí e já era Beleza? Super simples de instalar Qual é a resposta certa? Esse domingo Esse domingo Santiago A visitar A um dos amigos Ah Esse domingo É Boi a Santiago A visitar uns amigos Boi né Porque A Santiago A visitar Estou a Santiago É boi Boi Certeza que é boi Aô Nossa senhora Nossa Bom Pelo menos 3 anos de espanhol Não foi à toa 10 mil dólares 10 mil 10 mil 10 mil Agora a coisa vai começar a esquentar Tomara Na antiguidade Como eram chamadas As mulheres guerreiras Pô Isso aqui eu vi no ratinho Amazonas Não Não é não É Mulheres guerreiras É Amazonas Isso aqui eu vi no ratinho Vixe Rapaz do céu Eu vi no ratinho isso aqui E quem aqui nunca assistiu Uma Xena Princesa Guerreira 20 mil reais Beleza Vamos Que é o dinheiro Qual é a resposta certa? Como é chamada A partícula subatômica Dotada de carga negativa Eu não sei mano Não sei Subatômica De carga negativa Isso aqui eu nunca ouvi falar Será que é eletro ou é neutro? Acho que é neutro Neutro de Negativo Sei lá Não, não, não Eu vou pular Não, vou pular não Eu quero Cartas Cartas Vamos ver se as cartas Facilitam a sua vida É esse aqui Dois Ai meu Deus Pô, o que que é angstron? Eu não sei o que que é Ai meu Deus Eletro Sim Ai O louco Vem Cara Quem que nunca assistiu o show do milhão na vida Não precisa ser inteiro Mas eu tenho certeza que todo mundo já assistiu o show do milhão Que presidente norte-americano revogou a lei seca Não sei Puta, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei Pula, pula, pula Sim senhor Não sei nada Qual é o único país socialista da América Latina Pronto Socialista Cara, eu não sei nem o que que é socialista É de social A gente não pegou Haiti e Cuba Não sei, não sei Placas, por favor Pessoal tá em Cuba, hein Vambora pra Cuba então Se eu errar, velho Vou matar vocês todos Aê Eu só tenho mais duas ajudas só Quarenta mil reais Joguei um pule fora Que bosta Não aprendi o que que é Não aprendi nada de socialista da América Latina Qual desses materiais não pode ser reciclado Isopor, papel Nossa, eu acho que é papel, hein É impossível reciclar papel Porque ele cola Na parede do tanque lá, né Valendo Quarenta mil reais Uma pergunta dessa Não, melhor pra mim Cinquenta mil reais Coisa pouca Cinquenta mil reais A gente acha jogado na rua Enrolada num Enrolada num plástico Junto com a borrachinha Qual o nome da soma Vetorial De todas as forças Que atuam sobre o corpo Eu não sei Nunca ouvi falar nisso Nunca Tomo segundo colegial Não sei o que é a força Vetorial Soma vetorial Pô, não sei Eu não quero pular Isso aqui é de cinquenta mil Não quero pular Ajuda Vamos ver Qual é a opinião Dos nossos dominantes Resposta 3, 1, 3 Beleza Cadê o 3, então Força resultante Sim Aê 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 Cem mil dólares Nossa senhora Cem mil reais Cem mil Cem mil Tô chegando no milhão, hein Tô no cem mil ainda Ai meu Deus Tem muito Estar Ébrio É o mesmo que estar Pô, nem sei Que é ébrio, mano Ébrio 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 Pô, não sei Sinceramente Não sei Não sei Não sei Não sei Pula Vou perder mesmo Então pula Boxing day Inter O que Is on Pô, qual que é o dia Não sei Qual que é o dia Do box Dia do box Eu não sei Qual que é o dia do box Eu não sei Mamãe Mandou Eu escolher Esse Daqui Dia 26 Pode Nossa senhora Bixi Eu não sei Qual que é o dia Dia do box Eu sei Você não sabe Não sabe Você não sabe Tô Tô fazendo vídeo com isso Que partículas ocupam a região Chamada Eletrosfera do átomo Que partículas Eletro Deve ser de eletros Porque se não for Isso luta, mano Eu não vou perder agora 50 mil reais Não é nada 50 mil reais Eu acho Na lixeirinha Do vaso É só jogar papel higiênico Fora Que tá lá Embaixo Tá lá Qual é a resposta certa O modelo atômico De qual cientista Pressupôs A existência Do núcleo Atômico Não sei, velho Eu não estudei isso É Thompson Thompson não de uma arma Não é Modelo atômico Acho que é Dalton O que é Dalton Eu não sei o que é Dalton Pô Você tem certeza? Não Que pena Puta merda Rutherford Beleza Coloca uma coisa Para ir na porta Tá bom Parabéns Ganhei 100 mil reais Fica quieto Ah, vai Vai embora Vai, vai Vaza, vaza Não estoura não Não estoura não Beleza 100 mil reais É um dinheiro bom Dá pra Dá pra mim Comprar um jogo original 100 mil reais E é isso Deixa eu ver o placar aqui O Elisero Tá em primeiro lugar O S De segundo O Achoa Terceiro E o Elisero Tá em quarto Oh boy Então Então é isso Pessoal Opa É Eu joguei Tava até bem ainda Primeira vez Que eu cheguei A 300 mil Reais E é isso Mais uma vez Se você quiser baixar Esse jogo Vai tá na Filha da Nossa Mano Tem que prender a porta Vai tá na descrição Do vídeo Então é isso Pessoal Fui E até mais Tchau pessoal Até a próxima vez Tchau 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 Tchau